Vamos lá, questão 11. Simbora então, essa é elaborada também, tem bastante neuro. 34 anos, paciente de HIV positivo em uso irregular de terapia antirretroviral. A gente já pensa em neurotóxicos, já pensa em pneumocistose, mas vamos com calma. Quadro de duas semanas antes de febre, cefaleia, náusea e vômitos. Ao exame físico, o nosso paciente apresenta sonolência e rigidez de nuca. Opa, beleza, de novo, colado ali com a questão 10. TC normal, opa, já não deve ser neurotóxico. Tem aqueles anéis ali que a gente já percebe. Função licórica com discreta pleocitose linfocítica, hiperproteinorraquia com glicorraquia normal. Opa, não é bacteriano isso aqui, provavelmente, não estou falando de tuberculose também. Considerando o diagnóstico mais provável, o exame que deve ser solicitado do tratamento mais adequado do paciente, respectivamente. Bar-RP, não é isso que a gente vai pensar para o nosso pacientezinho. A gente tem poucos dados para pensar em tuberculose, salvo que o paciente é um paciente HIV em uso irregular de TARV. Mas não fala de quadro pulmonar, não fala de um líquor característicamente sugestivo de tuberculose. PCR para herpes simples? Não, seria o quadro da outra questãozinha. A gente tinha até essa cola recente para quem se mandou bem na outra. Bacteroscopia do líquor e ceftraxona. Quadro de meningite bacteriana, a gente tem um quadro um pouquinho mais exuberante e a gente tem uma glicose geralmente consumida e não é linfocítico o nosso padrão do líquor. Tem que estudar meningite e encefalite com certeza. Então, o que a gente vai aqui por eliminação até? Látex para criptococos e anfoterecina B. Mesmo se eu não tivesse certeza do tratamento certinho, dava para a gente eliminar essas outras alternativas justamente pelo padrão do líquor, pelo nosso quadro clínico ali, por essa descrição, tá bom? A gente colocou aqui o comentário um pouquinho mais extenso para quem quisesse estudar, dar uma olhadinha com mais calma. Hiperproteinorraquia, discreta, linfocitose, glicose normal, direciona a gente para esse diagnóstico. A gente está indo mais rapidinho porque você tem um milhão de questões ainda para discutir. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu, os comentaristas, o time de plantão e botamos um comentário lindão e gigante aqui para você estudar e revisar.